Ora bem, vamos agora a uma novidade. Noa, que está aqui ao meu lado. Olá, Noa. Noa é o nome artístico da próxima sugestão musical que apresentamos aqui no Grande Tarde. Estamos a falar de coisas boas, coisas boas. Bom, mas fica com o tema 7 da manhã. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL